Chevrolet S10 Essa aqui chegou com o seu tradicional A sua tradicional Entrada de água No diferencial dianteiro E mais um problema sério aqui Olha isso aqui gente O parafuso de roda Soltou Aqui no cubo, o parafuso de roda Soltou Certo? Soltou E pra tirar a roda agora no lugar com esse parafuso aí Como é que faz? Pois é Tivemos precisar toda a habilidade Do grupo águia Aí guerreiros Tem uma folga também absurda aqui na Articulação Vou mostrar pra vocês Olha aí Olha que folga Tá vendo guerreiros Isso tudo aqui a gente descobriu com a troca de óleo Com a troca de óleo Folga na articulação As duas Você tá folgada? Folga na articulação Essa aqui tá bem bastante Essa aí tava Essa aí tava percebendo E aí guerreiros O cubo aqui ó A porca ficou rodando na frente Com a roda presa lá Ficou rodando E aí Como é que tira? Netão Você tinha que ter mostrado Netão Pois é Eu cheguei aqui Eles já estavam tirando já Já tava no final do serviço Mas é uma habilidade que a gente tem aí Né guerreiros E aqui lá no começo do canal Já teve um S10 Com esse problema De soltar a porca Do prisioneiro Dentro do cubo aí Beleza guerreiros? Então vamos lá Fazer o seguinte Confere a história desse serviço aí Após a vinheta A S10 virou um SW4? Tudo começa com S? Não guerreiros Essa SW4 aqui Ela está fazendo revisão light Olha o protocolo AG A limpeza do Lavagem do alojamento Filtro de ar Lavagem do Alojamento de filtro de combustível Pré-filtro Ou Filtro secundário de combustível Trocado Limpo Essa caminhonete já fez Troca de óleo Da direção conosco Olha aqui Vamos mostrar pra vocês No mínimo A 10 micro-ondas atrás Eu diria Olha aí 10 micro-ondas depois Olha como está o óleo Show de bola Então essa aqui Faz revisão periódica Conosco De 10 em 10 micro-ondas Essa caminhonete está aqui Fazendo a troca de óleo Fazendo tudo o que precisa Nela E aí guerreiros Não tem nada pra fazer Nada Sabe o que é nada? Óleo e filtro E nada mais Estamos dando uma checada Aqui na parte de trás Então Um vídeo Duplo impacto Esta Esta SW4 Já falei pra vocês Desse pneu aí Se eu comprar SW4 Vou colocar Desse pneu aí Nela Esse Michelin Eu só queria Dar letrinha branca Tem uma vez O Michelin Estava escrito Em letras brancas Se não tiver Pode ser esse mesmo Mas esse pneu Eu considero muito bom Macio e durável Voltando a falar Da SDS Tirou aqui A articulação Certo? Tirou a articulação Fora A coifa Estava furada A caixa Gente Eu vejo Essas trocas De óleo aí Cadê a coifa Furada? Tinha um furo Na coifa Aqui Existe troca De óleo E troca de óleo Aqui ela Aqui ó Olha o furo Aqui ó Não Não é que não Pera aí Cadê? Eu acho que não É essa coifa Aqui que tá furada Olha lá dentro Como é que tá sujo Acho que o Pessoal da peça Já levou ela Pra providenciar Outra coifa Assim que chegar Eu mostro pra vocês O que acontece? Eu vejo o pessoal Falando Essa caminhada Devei trocar o óleo Vamos lá Essa caminhada Devei trocar o óleo Aí eu pergunto É Era óleo e filtro No começo Tá Beleza Quando a gente Levantou a quebanete Viu fogo na circulação Fogo terminal Cubo caindo E o parafundo queria sair Quanto que vale Na sua opinião Quanto que vale Essa avaliação Na troca de óleo Óbvio Que não tem Que tem um custo Você não chega aqui Coloca no elevador Solta o óleo Põe o filtro Que te entrega Não Tem uma avaliação E nessa avaliação Periódica de 10 mil Existe a Lubrificação do cardan E de qualquer outra parte Que esse veículo Possa ter De lubrificação Regulares de freios E reaperto De alguns itens De segurança A pergunta que eu te faço É quanto vale Essa revisão Quanto vale Essa Fala aí nos comentários Quando você acha que vale Beleza E olha aí Se vai num posto Ou num pessoal Que vem de troca de óleo Eu não estou sendo contra O pessoal que faz troca de óleo Não é isso Eu estou mostrando aqui Camionete como essa aqui Que é do regaço Gente Que é do repuxe Precisa fazer revisões Periódicas Sempre E nada melhor Do que no momento Da troca de óleo Você fazer isso Beleza Essa S10 aí Também está no Está aguentando Essa aqui aguenta A pancada também Cabine simples Ou seja É camionete Do uso soviético Netão Como que você consegue Trabalhar com torrão De terra desse Netão Tem que lavar Netão Gente Rapaz Você acredita Até hoje Pessoal dá dica Para mim Para lavar a camionete Até hoje Pessoal fala Eu vou dar uma dica Lava a camionete Antes Os filtros de combustível Já foram trocados Que esse refil Aqui Lava a camionete Antes Guerreiros Não tem como Lavar Não existe Esse tempo hábil Para lavar a camionete Se o cliente Não traz lavada Eu não vou mandar lavar Aí você vê o cara Querendo que esse camionete Seja antes do almoço Não sai não Ela vai sair no março Três, quatro horas da tarde Tem que levar para alinhar Mas os anos do almoço Não sai não Então Esse é o tempo de serviço Aqui em Sinop Entendeu? Esse é o tempo de serviço Gente Não tem como lavar Pessoal Pessoal dá essa dica Poxa vida Será que a pessoa não sabe Que eu sei? Não é que eu sei gostosão Sou sei tudo Nem isso que eu estou falando Eu também gostaria De fazer um serviço No carro limpo Mas não há esse tempo E como eu falei para vocês Isso aqui é uma fazenda grande Que tem até contrato De prioridade comigo E O que é prioridade? Quando os carros deles chegam Eu já aviso Para os clientes que agendam Eu falo Tem um carro que entra na frente Entendeu? Prioridade Tem umas 30 caminhonetes E aí A gente Tenta fazer o mais rápido possível Para eles E para os outros clientes também Beleza? E para tudo isso Tem um custo operacional E a gente não pode ficar parando Para lavar O ideal É trocar É lavar Concordo Mas não pode Na fazenda Levaram na barracharia Trocou o pneu E aí O que aconteceu? Apertaram Você acredita que apertaram Com o pneu no chão? Não levantaram muito o macaco O pneu ficou meio No chão Meio apoiado Ficou de lado Assim ó Ficou inclinado o pneu Andou alguns quilômetros Soltou Olha lá Olha o que acontece Quando solta o pneu Tá vendo? E aqui no cubo Guerreiros Que eu falei para vocês O cubo que rodou aqui Rodou os parafusos Certo? Tem que colocar um cubo novo Olha ele aqui Vamos colocar um cubo novo Jogo de pastilha Jogo de pastilha Um cubo Jogo de pastilha E rolamentos novos Tá vendo? Rolamento novo também Que o cubo novo Não vem com rolamento Aí você tem que botar O rolamento novo aí Aí eu não vou tirar Um rolamento velho Dali e colocar aqui Certo? Vou botar novo aqui Então dessa maneira Então essa Esteve vai tocar O cubo Cubo É essa peça Vem com prisioneiro novo Aço 10.9 É Está até interessante Esse cubo aí Vamos testar ele Não vou falar Que marca que é não Se for bom Eu falo depois Falo nada né Depois você esquece E o rolamento Como tem que ser Coio Beleza guerreiros? Essa S10 Vai ao óleo 5.30 E vai 5 litros e meio No máximo nela Beleza? Então é isso Guerreiros Muito bem Dito isso SW4 já falei né Ah né Então o SW4 Está com quantos quilômetros Então é mesmo A clima está no SW4 O SW4 está com 120.797 Olha aí 120.797 Está zero a caminhonete SW4 é Som de consumo Viu guerreiros? O pessoal está vendo Um reaperto nos bancos Aqui nela Dando aquele talento O cliente reclama Do convenio Ah barulhinho Em tal lugar Que a gente tenta Solucionar tudo aqui Como você já conhece Beleza guerreiros? E essa Eldenço preta Vai ter o vídeo dela Essa bandeirante Tem o vídeo dela Essa caminhonete Aqui também Tem o vídeo dela Os Hilux aqui Essa branca Tem o vídeo dela A preta Tem o vídeo dela Que é troca de motor Essas duas aí Troca de motor Terão seus vídeos E ali Iceberg Olha que beleza Iceberg ficou linda Né guerreiros? Está na hora do café Olha lá 9 e meia da manhã O pessoal está na hora do café Vamos lá ver Vocês gostam dessas partes? Olha ali Todo mundo no café Olha que é da menina chinês Diogão Então esse aí Guerreiros do BDA 9 e meia da manhã Hora de ir no café Saco vazio Não para em pé Show de bola? É isso aí É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui, ó, 89.793. Toyota Etios 2016, tá trocando amortecedores com 90 mil quilômetros. E trocando porque bateu no buraco, né, Eugênio, sei lá, daí? Bateu, estourou os dois. Estourou os dois? Passou no buraco, guerreiros, no quebra-mola, sei lá, estourou os dois amortecedores. Também com 90 mil, olha lá, olha como que tá vazado, olha como que vazou. Tá vendo? Então não tem jeito. E original ainda? Olha lá, original ainda. 90 mil e vazou porque bateu no buraco, rampou um quebra-mola aí, sofreu um incidente. Beleza, guerreiros? Dá uma olhada. Então, tá pensando num carro top, bom, que não vai te encher o saco? Toyota Etios. Certo? Toyota Etios. Desses carros, esses carros ditos populares aí, esse aqui, se fosse eu comprar, seria ele. Netão, mas ele é meio feinho, né, Netão? Netão, mas beleza, não se põe na mesa, né? Ou põe na mesa? Põe, né? Não sei. Ele não é feio, depende do ângulo, ele fica assim, bonitinho. Entendeu? Então, guerreiros, esse aqui é um carro interessante. Aqui da S10, olha aí. Que é isso, hein? O Messias já ligou o modo de seu ligeirinho? E já montou o cubo? Chique, show, Messias? Já, já, já. Reguladinha, apertou, graxa nova. Graxa azul. Qual é que é, Messias? Graxa azul, tá no jeito, pessoal. Zero para, ó. Pronto para pegar de novo, não pega aí. Abraça aí, pessoal. Olha aí, pastilha. Chique, show, né, guerreiros? Chique, show. Ó, o óleo, óleo diferencial dianteiro, como sempre. Olha lá, branquinho, ó. Cheio de água. Já colocamos um novo aí. Beleza? Essa W4 tá pronta. W tá lá na frente. W4 tá lá na frente. Você sabe o Lux Flex, que essa S10 Flex apareceu num vídeo de passando o Nino. Olha que a garbosa tá aqui, ó. Olha a garbosa aqui fora. Não tem vaga aqui na frente. Essa azulzinha aqui tá esperando uma peça difícil. Ponta de eixo, guerreiros. Não tá tendo. Até eu tô com dificuldade pra achar a ponta de eixo. E pra trazer do Japão, o frete é muito caro, né? Muito peso, muito grande. É a Gabarito. A Hilux Gabarito. Nissan Frontier. Olha que teremos em breve vídeo dessa Nissan Frontier. Tá esperando chegar as peças dela pra gente começar a desmontar. Já tá tudo autorizado. Já tá só esperando chegar as peças. HB20. Tá aí pra ver um negócio. Estrada do nosso calheiro da oficina. O nosso cara que faz a manutenção do telhado aí. Vamos dar um talento pra ele. E a SW4, que participa desse vídeo, tá aqui pronto. A revisão dela. Beleza, guerreiros do BDA? Então é isso aí. Olha só. O tambor da Bardal, guerreiros. O que vocês acharam agora aí? Lindo, né? Qual que é mais bonito? Da Bardal ou da Repsol? Qual que você prefere? Da Bardal ou da Repsol? O que que eu falo agora, hein? Da Repsol aquele tricolor, aquele branco, laranja e vermelho ou esse aqui? Da Bardal ou mais bonito. Da Bardal? Da Bardal ou mais bonito. Depois vamos colocar os dois de lado ali e vamos ver. Da Bardal ou mais bonito. Vai dar uma sambada aí? Será que eu consigo ainda? Ué, cadê a S10? S10. Guerreiros, então é isso, ó. A S10 saiu, né? A S10 já foi embora e eu não encerrei o vídeo, mas já estava na reta final, vocês acompanharam. E aqui estamos com este, este Up, Volkswagen Up, fazendo uma revisão, troca de óleo. Olha os pés da S10 aí no chão aí, tá vendo? Pés da S10 aí no chão, troca de óleo. Vendo essa parte aí de suspensão, freio, dando aquela geralzinha aí, beleza? Ele mesmo, o filho de Dona Salete. Beleza, guerreiros? Então a S10 já foi. A S10 já foi, o SW4 já foi. Aqueles outros caminhões ficaram prontos já. Beleza? Vocês acompanharam aí o desenrolar destes serviços. Serviços, show de bola. Como já saiu, guerreiros, agora vamos só terminar com este appzinho aqui, para encerrar diferente. Já tem algum app no canal? Já tinha algum serviço de app? Netão, você mexe com estes carros, Netão? Só quando é de cliente, entendeu? Este carro aqui, porque é frota que a gente dá assistência. Mas, de pessoas que não é cliente, a gente não trabalha. Estamos evitando pegar, guerreiros. Vamos manter na caminhonete. Vai ser uma oficina de caminhonete e, nesse caso, que é uma empresa que a gente dá assistência, aí, se quer carro do escritório, tem que ter fazenda que a gente dá assistência. Esse carro é do escritório, portanto, tem que mexer. Não vou levar em outro lugar uma troca de óleo de um app, né, guerreiros? Vamos falar a verdade. Mas, gente, não pega, tá bom? O nosso forte é caminhonete. Beleza, guerreiros? Por isso que é BDA, 4x4. De vez em quando, aparecem os appzinhos aí. Desta maneira, e tem mais um vídeo. Você já se inscreveu no canal? Você já se inscreveu? Dá like no vídeo. Isso, comente aí. Manda um oi, manda um olá, manda um boa noite, manda qualquer coisa. Fala o que você está assistindo agora. Escreve uma passagem bíblica aí no comentário. E o like. Pessoal, vocês não estão dando like, gente. Dá like ou deslike, mas se manifesta. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.